Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez, me ajuda. Vai logo, se inscrevendo aí no canal, dá um like aí nesse vídeo, deixa um comentário aqui dando moral pro tio Tubarão, porque isso aumenta muito o engajamento da aula, e assim, ajuda mais importante, compartilha essa aula, compartilha esse canal com os amigos, quanto mais gente vocês trazem pra cá, mais forte esse cardume fica, mais forte esse projeto fica. Aí eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como vocês. E assim, hoje é um dia massa, porque é um dia de resolução de questão, e vamos ver o que essa questão tá trazendo, preste atenção. Os genes presentes na molécula de DNA têm a função de comandar e coordenar todo o funcionamento celular, e são responsáveis pelas características hereditárias. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. Galera, é o seguinte, primeiro você vai ter que lembrar que o DNA nada mais é do que o local onde nós encontramos já as nossas informações genéticas. Ou seja, a nossa receita, ela está exatamente nos nossos DNAs, que assim, na espécie humana, na espécie humana, toda a nossa receita genética, ela vai estar depositada em 46 DNAs, que vão se formar, que vão dar origem, claro, na hora que eles se condensam a 46 cromossomos. Então a espécie humana, a receita da espécie humana, ela tá toda armazenada em 46 moléculas de DNAs, que vão virar exatamente 46 cromossomos. Lembrando que esses 46 cromossomos que são DNAs condensados, 44 são autossômicos, que são aqueles que guardam as informações estruturais, dos tecidos e órgãos, que são independentes do sexo, porque é igual tanto pra homem quanto pra mulher. E você vai ter dois sexuais. A gente vai ter dois sexuais, que é exatamente o X e o Y. Se os dois sexuais forem X e X, mulher. Se for X e Y, geneticamente falando, homem. X e X, geneticamente falando, mulher. X e Y, geneticamente falando, homem. Tá? E assim, quando você pega um filamento de DNA, ele estando condensado ou não, no filamento de DNA, você vai ter vários pedacinhos codificantes. Ou seja, vários pedacinhos que trazem informações do corpo codificadas. Esses pedacinhos são chamados de genes. O problema é que o danado do gene, como ele é uma coisa codificada, é incrível. Nem o corpo consegue ler. Nem o nosso corpo consegue ler a informação genética na forma de gene. Então o corpo tem que traduzir esse gene. Quando você traduz um gene, na genética molecular, a gente diz que nós estamos transcrevendo o gene. É como se a gente reescrevesse o gene na forma de RNA. Então quando você traduz um gene, você transcreve ele pra um RNA, que é exatamente o RNA mensageiro, na maioria das vezes. E esse RNA mensageiro, como o nome já tá dizendo, mensageiro, nele você tem a mensagem. Nele você tem a receita traduzida, ó, pra se formar uma determinada proteína. E essa coisa de você pegar o RNA mensageiro, ler o RNA mensageiro, unir os aminoácidos corretos, de acordo com o que tá escrito no RNA mensageiro, pra formar uma determinada proteína. Isso a gente chama de tradução ou síntese. Isso a gente chama de tradução ou síntese. A gente não pode esquecer disso. Aí quando você traduz o RNA mensageiro, você forma a proteína. Aí é essa proteína que foi feita a partir de uma tradução ou síntese proteica que vai determinar uma característica do corpo. Então quando você traz pra sequência, você tem o gene, o gene é transcrito pra um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro, ele é traduzido pra uma proteína. Aí essa proteína, ela vai determinar uma característica do nosso corpo. Detalhe importantíssimo. Olha pra cá. É só você imaginar que o gene é uma receita em outra língua que você não dá conta. Quando você pega o gene e transcreve ele pra RNA mensageiro, é como se você estivesse traduzindo a receita pro português, que é a língua que supostamente você saiba. Ou você só sabe português. Então imagina que quando você transcreve o gene pra RNA mensageiro, é como se você estivesse transcrevendo pra o português. Depois que você consegue ler a receita em português, você consegue fazer a comida. A comida e a proteína. É só lembrar dessa sequência. Aí vê. Acerca desse tema, se tá ali a alternativa correta. Aí vamos lá. Letra A. Os genes são transcritos em moléculas de RNA. Acabou. O gene, ele é transcrito pra RNA. Então todos os RNAzinhos, mensageiro, transportador e ribossomal, são produtos de uma transcrição de um gene. Então acabou. Gabarito da questão, gabarito letra A, como a gente tinha falado. Por que não é letra B? O RNA mensageiro leva a informação do gene para o citoplasma. O RNA mensageiro leva a informação do gene para o citoplasma, onde ele é traduzido em moléculas de glicídios. Veja. A transcrição do gene pra o RNA mensageiro é no núcleo. Perfeito. O RNA mensageiro é a informação do gene traduzida. Aí ele vai pro citoplasma. Porque lá no citoplasma ele vai ser lido por um ribossomo. E eu disse a vocês, quando a gente lê um RNA mensageiro pelo ribossomo, a gente forma uma proteína. A gente não forma um glicídio. Glicídio é açúcar. Corta a letra B. Letra C. Todos os tipos de RNAs são produtos da tradução gênica. Veja. Não é tradução gênica. É transcrição gênica. Tradução é de RNA para proteína. Corta a letra C. Letra D. O DNA é representado por uma dupla hélice e é formado por várias proteínas. Calma. O DNA é representado por uma dupla hélice. É. Porque você vai ter duas fitas que vão se entrelaçar no formato helicoidal. Beleza. Mas são formadas por várias proteínas. Não. DNA é ácido nucleico igual ao RNA. Ácido nucleico é formado pela união de nucleotídeos. Não é formado pela união de proteínas. Corta a letra D. E letra E. Timina e guanina são bases nitrogenadas públicas. Lembre que todo ácido nucleico, tanto o DNA como o RNA, eles vão ser formados por bases nitrogenadas. DNA, adenina, guanina, timina, citosina. RNA, adenina, uracila, guanina e citosina. O que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Essas bases nitrogenadas, independente de o tipo de ácido nucleico que você estuda, elas vão ser classificadas em dois grupos. As púricas e as pirimídicas. Lembrem que as púricas na sua estrutura química vai ter dois anéis químicos. As pirimídicas na sua estrutura química vai ter um anel químico. Aí qual é o detalhe? Quem são as bases púricas? Adenina e guanina. Ponto. Timina não é púrica. Timina é pirimídica. E a timina é pirimídica junto com a citosina e a uracila. Por isso que a letra E tu corta. Gabarito da questão, gabarito letra A. Uma ótima questão que mistura a estrutura dos ácidos nucleicos com a parte da genética molecular. Fiquem ligados que ela aparece muito por aí, tá? Mas assim, eu te ajudei. Tu gostou? Então não esquece. Se inscreve no canal, dá um like, deixa um comentário aqui pro Tio Tuba e ajuda mais importante. Distribui pros amigos, tá? Quanto mais gente vocês trazem pra cá, mais forte esse carro do me fica, tá? E eu quero ver todo mundo aqui no canal nas próximas aulas. Beijo do Tubarão. Valeu! Tchau!